Porque você, como você mesmo diz, e eu tô relatando conforme o que foi sempre divulgado através da própria imprensa. Você conheceu ele em Tulum, vocês vieram pro Brasil, depois de um tempo vocês começaram a namorar, se relacionaram e depois vocês casaram. Então, ou seja, a culpa não é do Lucas também, a culpa é sua. Agora tem uma coisa, eu acho engraçado também os artistas, eu acho engraçado todo mundo vai pra rede social, mostra a bolsa. Aí mostra que tá dando carro, aí mostra que comprou a casa, aí mostra o que o meu marido me deu, olha isso, olha aquilo. Todo mundo posta tudo, quando termina, respeita a minha privacidade. Que privacidade? Você que escancarou. Foi você que colocou tudo na internet, não fomos nós que colocamos, foi você mesma. Entendeu? Então, ou seja, aí depois vem respeite a minha privacidade, não vou falar sobre isso. Ah, que hipocrisia, sabe? Ou seja, na hora que tá todo mundo, na hora que tá tudo no bem bom ali, né? Tá tudo no bem bom, tá bom, tá tudo bem, né? Tô ganhando bolsas de marca, eu tô sendo acariciada, tá tudo maravilhoso, eu vou postando, mostrando pras pessoas. Eu já falei que a Inveja tem Instagram e ela tem trilhões de seguidores. E ali ela vai, e ali vai, mostra, e mostra, e mostra, e mostra, e mostra. E aí, depois, o que acontece? Quando termina? Respeite a nossa privacidade. Ah, tica, tá. Olha só, o Teteu Abravanel, Jojo apelou pro ridículo, pro baixo nível, como de costume, ser gay não é crime, processo na justiça não é nada. Tem que provar, quem julga é o juiz, nem se manifestou. Parabéns, Felipe. É isso, é disso que a gente tá conversando, e é disso que nós estamos falando. A gente tem que parar com essas questões, eu já disse pra vocês. Para, para, para com isso, porque isso não vale a pena. Isso não é legal. Simplesmente, as pessoas, e volto a frisar, ficarem medindo as outras através da própria sexualidade. Porque, como se não fosse, se não fosse, olha só, a nota oficial do Lucas. Olha, a equipe de Lucas Souza vem a público manifestar seu completo estarrecimento diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome dele. Um ano após o término de seu relacionamento, e ele não consegue seguir em frente, pois, a todo momento, o puxam para um dos momentos mais tristes de sua vida. E como se decretassem que ele nunca mais possa trabalhar, sonhar, realizar e ser feliz. Ele já admitiu diversas vezes que errou, que se arrepende, defende quem ele ama, assim como quem já fez parte da vida dele. E isso não tem nada a ver com o jogo, pois essa postura é a mesma. Desde o dia em que ele tomou consciência que foi instado a tomar algumas atitudes, incitado a tomar algumas atitudes. Não entendemos o que leva a senhora ex-esposa de Lucas vir a público, periodicamente com doses de verdades, entre aspas. Sendo que, dentro do programa, ele a defende. A audiência a cita e ela se revolta contra aquele que é só gratidão por ela. Em nosso entendimento, tais atitudes são injustas, pois ele não está aqui para se defender. Eu já disse isso, isso é ausência abusiva. E por se tratar de assuntos estrategicamente pessoais. Não conhecemos os pormenores totalmente, uma vez que ele sempre quis poupá-la de qualquer chateação durante essa passagem dele pelo programa. A nós só nos resta lamentar o fato de, mais uma vez, Lucas ser exposto de uma forma cruel, sem direito de defesa. Podem tentar difamá-lo da forma que for, pois nos conforta o fato de já ter dado tempo para o Brasil conhecer o nosso gigante gentil. Gigante gentil, entre aspas, né? Porque quando ele precisa ir para o ataque, ele vai sim. Não é o gigante gentil, não. Não vejo nada de gentileza ali. Eu vejo ele um cara pronto realmente para embate. E ponto final. E a partir disso, saber que ele é uma pessoa do bem, com erros e acertos, como todo ser humano é. Nosso jurídico já está em campo para atuar conforme manda a lei. E a equipe segue aqui, unida no propósito de fazer Lucas campeão de A Fazenda 15. Pois sabemos que, depois da tempestade, vem a bonança. E contamos com a tropa do Lucas, mais unida do que nunca. Não vamos permitir que jogadas externas atinjam o jogo do nosso peão. Ninguém solta a mão de ninguém, a equipe do Lucas Souza. E foi o que eu falei. Agora é Lucas campeão. Só por teimosia também. E outra coisa, ele está fazendo um bom jogo. Eu não posso declarar aqui que o Lucas não está sendo um bom jogador. Está sim, independente do que ele está fazendo. E outra coisa, aonde que nesse vale tudo de A Fazenda, não vale nada você simplesmente concorrer ao prêmio de um milhão e meio de reais. Você precisa ser o quê? Lili para ganhar o prêmio? Você precisa ser WL para você ganhar o prêmio? É isso que você precisa ser? Quem é que está fazendo as coisas girarem dentro da casa? Quem é que está entregando o conteúdo? Quem? Me conta quem? Xai? Xai que está que nem um tonto dentro da casa? É quem é que está? É isso que eu preciso entender. Sabe? Então, primeiro, eu acho que está na hora realmente da gente parar com isso. E eu gostei muito do posicionamento, principalmente da própria equipe do Lucas, sabe? Então, eu acho que está na hora de todo mundo, todo mundo, você está, Felipe, você está defendendo o Rodrigo Carvalho, você está defendendo o cara errado. Do que você está falando do Lucas, que eu estou defendendo o Lucas? Deixa eu só te falar uma coisa. Não viu aqui o nome dele? Eu esqueci aqui. Se você conseguir ver para mim aí, Dani, eu te agradeço. Eu estou defendendo o cara errado. Eu só vou te dizer uma coisa. O que é errado nessa situação? O que ele fez de tão errado? O que ele fez? Eu quero que você me conte. O que ele fez de tão errado? Ele estava casado com a Jojo e talvez com a delação dela, ele pode ter saído com outros homens? Isso é errado? Isso é errado? Errado, sim. Errado foi ela não conhecer ele antes de casar. Será que ele teve oportunidade de se mostrar? Será que ele teve oportunidade de falar quem ele verdadeiramente era? Rodrigo Carvalho. Eu estou defendendo o cara errado por quê? Eu queria entender. Você quer que quem ganhe o jogo? A Fazenda. Você quer que a Lili está jogando bem, né? Fazendo um jogo maravilhoso, né? Jojo, mulher vingativa e cruel. Ela está buscando engajamento em cima dele. Eu gosto do jogo do Lucas. Ele é do bem. Lucas campeão. Está dizendo o Igor. Agora eu quero o Lucas campeão. Eu quero o Lucas campeão. É isso mesmo que eu quero. Até porque Deus me livre. Eu acho que simplesmente você colocar pedra no caminho dos outros para que os outros não possam se dar bem. Ah, Jojo, o que é isso? Eu não espero isso de você. Eu não quero que você seja principalmente essa mulher. Eu acho que não faz parte de você. Sabe? Agora você colocar caminho, deixa ele ser feliz. Quem é feliz esquece da gente. E ponto final. Deixa ele faturar um milhão e meio de reais. Deixa ele crescer na vida. Deixa ele buscar o caminho dele com quem ele quiser. Seja com homem, com mulher. Seja lá com quem for. Não interessa. O importante é ele realmente buscar o sonho dele. E para com isso, vamos parar de ficar medindo o outro através da régua da sexualidade. Porque competência, eu só vou dizer uma coisa. Competência, competência, não está atrelada à sexualidade. Vocês sabiam disso? Isso está numa televisão antiga, lá, arcaica, de 1950, 60, 70. Aonde não se colocava. Gay era estereotipado. O gay para estar no ar, ele tinha que ser caricato. Porque senão não cabia. Tinha que ser um engraçado. Então, ou seja, a evolução veio. Então, independente. O que eu prezo no ser humano? São princípios, referências, caráter. É isso que vale. E não simplesmente você ficar medindo através da sexualidade, tá certo? Olha só, a Jojo caiu muito no meu conceito. Causar mais dor não vai amenizar as dores com o término mulher. Lamentável, você deu o que o Black quer. Agora, eu só vou dizer uma coisa. A Jojo entrega para o Lucas hoje o prêmio de um milhão e meio. Não é sobre a sexualidade, é sobre o caráter. O personagem que é criado, ele agrediu o cachorro, traiu a ex, comprou drogas, mas o povo está comprando. A Maíra Batista está dizendo. Maíra, deixa eu só te falar uma coisa. Quem é que nunca errou na vida? Quem nunca errou? Então, vai lá. Abre lá. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Tá? Quem nunca errou querendo acertar? Quem nunca? Só que é o seguinte. O que você é, o que você é, não está atrelado ao que você era. E as pessoas mudam. As pessoas crescem. As pessoas evoluem. Vocês sabiam disso? As pessoas, simplesmente, o ser humano, ele é mutável a qualquer situação. Então, ou seja, o que você é, não está atrelado ao que você era. E isso serve para você também, Maíra. Porque as pessoas mudam. Sabe? A única coisa que estão tentando, tentando, aqui, que eu percebo em todo esse contexto do Lucas, é a questão da moral. Porque eu não vejo nenhum crime. Eu não vejo ele criminoso. Sabe? Ou seja, isso está indo longe demais, sabe? Ficar discutindo a sexualidade do Lucas para todo mundo ficar querendo entender o que ele é. Sabe? Vamos lá. Uma coisa é certa. Em momento nenhum, ele menosprezou a ex. Pelo contrário, brigou e mandou o Black lavar a boca para falar dela. Enquanto a orientação sexual dele, isso só diz a ele que seja feliz. E que se ele quiser montar um harem, sabe? Ué, gente. Desejo é desejo. Cada um tem o seu. Cada um faz da sua vida aquilo que bem entender. Quem vai pagar o preço lá na frente é realmente a pessoa. Não tem outra questão. Então, não adianta a gente ficar batendo palma para louco dançar e ficar querendo... Você vai se assumir, hein? Você vai falar, hein? O que você vai fazer? Você não vai... Eu sou super a favor que as pessoas, elas ajam. Elas ajam com a verdade. Eu não gosto de simplesmente ficar escondido e, enfim, fazendo cortina de fumaça. Isso não é legal porque um dia a verdade vem à tona. Então, o Lucas, ele é bem grandinho o suficiente, agora que ele já tem uma notoriedade e um público muito fiel. Ele que assume as verdades dele. Ele que fale se ele quiser também. Olha só. Uma coisa é certa. Em momento nenhum ele menosprezou não é esse. Vamos lá. Felipe, venho dizendo isso há alguns dias. Quem somos nós para julgar o outro? Nós somos ninguém para julgar. Todos temos erros, defeitos e segredos. Estou de olho no jogo dele e não é sujo. Não é mesmo. O jogo do Lucas não é sujo. Ele defende aqueles que ele gosta. Ele defende a Jaque, porque é, segundo ele, a namorada dele. Ele simplesmente defende as pessoas. Ele está fazendo o jogo dele. Mas que ele não joga sujo com as pessoas, não. Ele é extremamente reativo. Você fala alguma coisa para ele, ele vai para cima. Isso, sem dúvida alguma. Mas que ele, ele é um cara que realmente ele merece toda a atenção e carinho e que ele merece sim levar esse jogo. Isso, sem dúvida alguma. Vamos lá. Vamos ver mais um super chat. Que chegou aqui da Vitória. Um beijo para você, Vitória. Lucas Campeão. Ele merece respeito. F, né? Se ele é ou deixa de ser. Qual o problema dessas pessoas se Lucas ser bissexual ou LGBT? Pois é. Essa é a indignação do próprio público. Essa é a indignação do próprio público. Só que dessa vez, Jojo, o tiro saiu pela culatra. Sabe? Infelizmente. Infelizmente. Eu achei um posicionamento muito feio seu. Você não precisava agir desse jeito. Você não precisava ir para a rede social e expor tudo. Na intenção de desmoralizá-lo para ele não levar o prêmio. Foi isso. Não foi simplesmente porque você... Porque se fosse, você pode ter certeza de uma coisa. Você poderia esperar esse programa acabar, esse jogo acabar e depois simplesmente você poderia falar tudo ou não. mas aproveitar que ele está confinado, aproveitar que ele simplesmente está lá fazendo o jogo dele, tentando alcançar o prêmio de um milhão e meio de reais porque ele quer ficar milionário, aí você vai lá e tenta destruir. Sabe? Isso não é legal. Faz bo...